Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Raiza Guerra, sou designer e dona do Instagram Mania de Decoração. E hoje vou ensinar para vocês a como fabricar a sua própria máscara. O Ministério da Saúde sugere que cada pessoa possua mais de uma máscara para uso. A validade de cada uma dessas máscaras é de duas horas. Depois é importante lavá-las com água morna e sabão, principalmente detergente, e deixá-las secando ao sol. Também é importante lembrar que durante o uso não é recomendável colocar a mão sobre a máscara. Vamos ao passo a passo? Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo a passo.